Um incêndio de grandes proporções foi registado esta sexta-feira na zona da Pucilga, na cidade de Salrei, na Boa Vista. As chamas que destruíram mais de 40 corrais provocaram a morte de dezenas de animais. Mais um incêndio de grandes proporções deflagrou na zona de Pucilga, na cidade de Salrei. As chamas espalharam-se rapidamente. O incêndio destruiu mais de 40 corrais provocando a morte de dezenas de animais. Um cenário desolador. A minha situação fica mareada. Porco, baituro. Fica só assim que eu consegui entrar. Mas que ali que estava na porta, quase passei com ele. Manca consegui sair com ele, me deixou lá. Eu tinha 39, me perdi 35. Estava na casa, ia para trás de um homem. Para mim, eu avisei o lume. Bem logo me encontrou, não consegui tirar a casa. Agora, aquele outro ali, nunca consegui. Mas, Inshallah, o prejuízo ainda não consegui. Calcula, mamãe. E aí, o dinheiro é perdido. Minha colega trabalha aqui, mamãe. O cerco é pega, o lume, e o correm bem. E aí, o lume é pega, não é tudo o meu cerco. Tinha um grande, seis litões, três borrancetes. Segundo os presentes, o estrago não foi maior porque, com o avançar das chamas, abriram as portas dos corrais. Mas, por outro lado, relatam que houve aqueles que aproveitaram da situação. Quando a gente está chegando ali, o porco, tudo está para o parante de tiqueiro. Tudo está para o parante de tiqueiro, tudo está para o parante de tiqueiro. Antes, só na jovem, para morrer, lá na minha tiqueiro, na sinal de minha tiqueiro próprio, que é a jovem, não há um, dois para ir para trás que ia morrer. Mas, aqui está para frente, não há nenhum lá que ia morrer. Minha santa flabamba, mas eu sei, hoje eles pegam também. Tem 11 porcos na tiqueiro. 11 porcos. Nesse só, só dois, que está, para a luta, só dois que está morto. Mas, quem é a pavrindo, se morre, não tem a morte, é o castelo. Mas, morrer, eles pegam. A Câmara Municipal esteve no local a fazer levantamento. Ainda não se sabe a origem do incêndio, nem o número de animais mortos. O presidente sublinha a situação crítica. É uma situação que é bastante complicada. Ainda não está contínua de tempo possível na arredores da cidade. E tem uma dimensão bastante crítica e complicada. No cabo, constata incêndio, incêndio de uma envergadura muito alta, de uma dimensão muito alta, e que acaba com, afeta várias famílias. Não se fala de mais de quatro dezenas de famílias que perdem seis animais. Não se recama a Municipal de Salim, como sempre, perto desse, para solidarizar com esse, para dar apoio. E para não olhar que forma, que no Porto também, no mínimo, minimiza o impacto das perdas. É que é possível, por exemplo, jura uma pessoa que perde-se 40 cabeças de animais, ou outro que sem tal cabeças de animais, entre cabra, porcos, galinhas e não só. Para nós é lamentável, no que se realiza com os nossos criadores, não só com famílias, que em si, tem estado a usar esse meio de criação de gado, para sustentar todas as suas famílias. Proteção Civil e Bombeiros Municipais, bombeiros da Asa Polícia Nacional e voluntários estiveram no combate às chamas, que terão começado por volta das 11. E foram extintas passado das 14 horas.